Mês de setembro começando, boas notícias para os consumidores. A bandeira tarifária neste mês segue na faixa verde. Entenda na reportagem da Tati Simon. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vigente para o mês de setembro permanece a verde. Este é o quinto mês seguido que as contas de energia não terão cobrança adicional. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. Um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. Entre setembro de 2021 e abril deste ano, vigorou a bandeira tarifária chamada crise hídrica. Acima da até então tarifa adicional mais cara, a vermelha patamar 2. Isso ocorreu porque o país vivia a pior crise nos reservatórios em 90 anos, o que obrigou o governo a acionar as usinas termoelétricas de custo mais alto. Com a bandeira de crise hídrica, as contas de luz tinham uma tarifa adicional de R$ 14,20 a mais para cada 100 kWh consumidos. A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores em 16 de abril, que foi quando terminou a vigência da taxa extra por conta do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento das termoelétricas. Apesar de mantida há cinco meses, os três lagoenses não sentem nenhum alívio no bolso com a bandeira tarifária verde. Sim, quando eu entro no quarto, no banheiro, acendo a luz, já apago, já deixo apagado, não deixo tudo aceso. De dia as luzes ficam tudo apagadas. Só acendo só à noite, é aquele lugar onde vou frequentar, depois eu desligo. Se está na sala, a cozinha está apagada. Sim. Vai ficar acesa para as paredes. Então, tem que economizar, né? Coisa da feia. E o banho quente, porque chuveiro é um vilão. Ah, na época do frio, sim. Mas na época do calor é frio. Banho ligeiro. Opa! Fia, não dá nem para tomar banho mais, porque a água está cara, está cara demais. A luz está um absurdo. Mas como é que a senhora faz para economizar? Qual é a receita lá na sua casa? Tem que passar fome. Tem que passar fome. Não existe. Tem que passar fome para poder economizar. É luz, é água, é imposto, é gás. Nem gás eu uso na lenha. Cozinha na lenha porque não tem nem gás. A bandeira tarifária continua verde, mas há menos de duas semanas, a própria Anel redefiniu novas tarifas de energia elétrica. E com isso, a conta de luz foi reajustada em 15,77% e já entrou em vigor no último dia 27. Este novo reajuste valeu para a distribuidora que atende Três Lagoas, a Electro.